Queridos amigos e irmãos, hoje vamos abrir nossos corações para ouvir as boas novas que o Arcanjo Gabriel tem a nos comunicar. Neste momento especial, convido todos vocês a unirem-se em oração, abrindo seus corações para a presença amorosa do Arcanjo Gabriel. Em tempos de desafios e incertezas, é reconfortante contar com a orientação celestial e a luz divina que esse Arcanjo traz consigo. Que suas asas de luz nos envolvam, dissipando as sombras da dúvida e guiando-nos no caminho da verdade e da realização espiritual. Para os irmãos e irmãs que querem se unir a nós em oração, faremos no final do vídeo uma novena. Por nove dias estaremos conectados em oração. A novena ao Arcanjo Gabriel é uma oportunidade única de fortalecer nossa conexão espiritual, receber mensagens de sabedoria e encontrar clareza em meio às nossas jornadas. Ao longo de nove dias, podemos dedicar um tempo especial para nos sintonizarmos com a energia inspiradora desse mensageiro divino. Ao realizar essa novena, convido todos a refletirem sobre suas vidas, a aceitarem a vontade divina com humildade e a compartilharem a luz que recebem com aqueles ao seu redor. Que a novena ao Arcanjo Gabriel seja um momento de renovação espiritual, de fortalecimento da fé e de abertura para as bênçãos que o universo tem reservado para cada um de nós. Que a graça e a luz do Arcanjo Gabriel estejam presentes em cada coração que se une a esta oração. Amém. Oração ao Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino, Tu que és portador das boas novas, peço a Tua presença e orientação em minha vida, ilumina meu caminho com Tua luz divina, guia-me nos momentos de dúvida e incerteza. Arcanjo Gabriel, anjo da anunciação, que trouxeste as palavras de Deus a Maria, inspira-me a ouvir e seguir a vontade divina, que eu possa receber com humildade e aceitação as mensagens que o Criador envia através de Ti. Arcanjo Gabriel, patrono dos artistas e comunicadores, dá-me clareza de pensamento e eloquência nas palavras, que eu possa expressar a verdade com amor e compaixão e que minhas ações estejam alinhadas com o propósito divino. Arcanjo Gabriel, protetor dos mensageiros, livra-me de obstáculos e influências negativas, guarda-me nas horas de desafio e tribulação, para que eu possa cumprir meu propósito com fé e coragem. Amém. Novena ao Arcanjo Gabriel, você deve separar um horário do seu dia e fazer a seguinte oração, seguida das repetições, por nove dias. Primeiro dia, Arcanjo Gabriel, eu me abro para receber Tuas mensagens divinas. Ajuda-me a estar atento às inspirações e orientações que vêm do alto. Que a Tua luz guie meus passos e que eu possa seguir o caminho da verdade. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Segundo dia, Arcanjo Gabriel, mensageiro de Deus, peço Tua ajuda para superar as dúvidas que possam surgir em meu coração. Fortalece minha fé e ajuda-me a confiar na sabedoria divina, mesmo quando não compreendo completamente os planos de Deus. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Terceiro dia, Arcanjo Gabriel, que trouxeste a notícia da concepção virginal a Maria, ajuda-me a aceitar os planos de Deus para minha vida, mesmo que pareçam incompreensíveis. Que eu possa dizer sim à vontade divina com humildade e confiança. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Quarto dia, Arcanjo Gabriel, guia-me nas minhas relações e comunicações. Que minhas palavras sejam portadoras de amor, verdade e bondade. Inspira-me a ser um canal de luz e compreensão para aqueles ao meu redor. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Quinto dia, Arcanjo Gabriel, Patrono dos artistas, inspira minha criatividade e talentos. Que eu possa expressar a beleza divina através das minhas obras e contribuir para o bem e a elevação espiritual do mundo. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Sexto dia, Arcanjo Gabriel, mensageiro da alegria, ajuda-me a encontrar alegria nas pequenas coisas e a compartilhar essa alegria com os outros. Que meu coração esteja aberto para receber as bênçãos divinas com gratidão. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Sétimo dia, Arcanjo Gabriel, protetor dos mensageiros, guarda-me dos perigos e armadilhas do caminho. Que Tua luz dissipe as sombras que possam se erguer contra mim e que eu caminhe sob a proteção divina. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Oitavo dia, Arcanjo Gabriel, anjo da esperança, renova minha esperança e confiança no poder do amor divino. Que eu possa enfrentar os desafios com coragem, sabendo que Deus está sempre ao meu lado. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Nono dia, Arcanjo Gabriel, mensageiro da paz, concede-me a serenidade interior e a paz que excede todo o entendimento. Que eu possa viver em harmonia com a vontade de Deus e contribuir para a construção de um mundo mais pacífico e amoroso. Rezar. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Amém. Queridos amigos e irmãos, vou deixar a novena ao Arcanjo Gabriel, escrita na descrição do vídeo. Neste momento de união e espiritualidade, convido cada um de vocês a compartilhar seus pedidos de oração nos comentários abaixo. Seja qual for a sua necessidade, saiba que este espaço está aberto para receber as intenções do seu coração. O poder da oração é imensurável. E ao unirmos nossos pensamentos e intenções, criamos uma corrente de energia positiva que pode trazer conforto, cura e força para enfrentar os desafios da vida. Além disso, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no canal, para que possamos continuar fortalecendo essa comunidade de fé e amor. Aqui, buscamos cultivar a espiritualidade, compartilhar inspirações e crescer juntos no caminho da luz. Que a paz e as bênçãos divinas estejam sempre presentes em suas vidas. Gratidão e amor a todos. Obrigado.